Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Need for Speed Payback, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, nós estamos aqui de GTR, mano, lindo e maravilhoso de corrida. E hoje, mano, resolvi comprar aqui um primo distante do GTR, que é um Silvia, mano. Hoje a gente vai comprar um Silvia, só que não vai ser de corrida. E a gente vai comprar um Silvia na nossa série Tunando e Acelerando aqui no Need for Speed Payback pra fazer de drift, beleza? A gente vai driftar com ele, beleza? Vamos colocar uns aprimoramentos, colocar uns body kits, fazer umas paradas muito bacanas. Então se você curte essa série de Tunando e Acelerando, mano, já deixa aquele like seu maroto e vamos que vamos. Eu tô tentando trazer um pouco mais de Need for Speed pra vocês, na manete, né, porque vocês tá ligado que no volante não rola, no volante dá raiva, tá ligado? No volante eu consigo ficar nervoso, eu consigo dar rage, tá ligado? Então, mano, vamos caçar nosso Silvia aqui, sem mais delonguinhas. Vamos aqui caçar o Silvia. Mano, já fala aí o próximo carro. Eu tô querendo comprar todos os carros, nós vamos fazer Tunando e Acelerando com todos os carros. Deixa nos comentários o nosso próximo carro que a gente vai fazer. Vocês pediram muito o Silvia, então a gente vai vir aqui comprar ele. Nosso salão, nosso galpão está cheio, mano. Então a gente vai ter que ir lá vender um carro. Qual será o carro da degola de hoje, mano? Eita, não sei, hein, mano. Vamos lá, então, ver que carro que a gente vai desfazer, mano. Vamos ter que desfazer de algum carro. Não sei qual vai ser, mas vai, infelizmente, vai ter que ser, tá ligado? É a vida. O GTR, eu não vou desfazer. O Kuda, também não. O Sombra da Noite, também não. O Golf, também não. Mano, eu vou fazer o Doge. Depois eu compro outro, tá ligado? Depois eu compro outro. Deixa eu ver quanto de grana vai dar. Vai dar 20 contos só. Beleza. Vamos voltar lá, então, na loja de Drift, beleza? Eu vou fazer umas três corridas com ele de Drift. Pra gente ver como é que ele se sai. Vamos ver como é que ele tá, tá ligado? Vambora. Já estamos aqui na loja, galera. Vamos aqui, então. Cadê, 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 cadê? Vamos comprar logo, menino. Tô muito afim de testar ele. Mano, nós vamos fazer uma parada muito top com ele, tá ligado? Vamos dar uma brincada com ele muito top. Ó, amarelão. Quatro cilindros. Pespec. Tá ligado? Já vamos aqui, ó. Na loja de tunagem. A gente já passa na loja de tunagem. Depois da loja de tunagem, a gente já vai pra casa. Enquanto isso, a gente já vai testando ele daqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar uma futucada aqui. Ângulos de Drift. A gente coloca em menos aqui, ó. Pera aí. A gente coloca em menos. Ah, tração. Traseira. Preio. Mais fraco. Beleza. Vamos segurar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Tem que pegar mais velô, né, mano? Vamos ver. Aí. Já tá dando os Drifts, ó. Ah, moleque. Vai ficar sambando de com força, hein? Ó. Aí sim, moleque. Vai ficar top. Vai ficar top. Mas eu não tô afim de ir lá andando, não, mano. De boa mesmo. Já não tô muito afim de ir lá andando, não, ó. A gente vai ter que conseguir umas cartinhas bem bacanas pra ele. Porque, mano, o bicho tá bem devagar. Ó. Nossa, mano. Esse carro aqui vai ficar violento demais, galera. Eu já dei aquela batidinha porque é Need for Speed, né, mano? Se não tiver batidinha, não é Need for Speed. Vambora. Vamos lá ver. Vamos ver que cartinha que dá pra gente colocar nele. Vamos entrar na loja de autopeça. Já vi aqui, ó. Cabeçote e salto. Não, salto, mano. Pra que salto? Preio. Vamos colocar velocidade. Beleza. Bloco. Turbo. Beleza. Beleza. O que que tá faltando? Tá faltando exaustão. Tem algum exaustão aqui? Não tem, mano. Vamos pegar um exaustão bacana aqui. Tomara que venha um exaustão chave pra gente pegar um exaustão top. Pegar exaustão de salto, mano. É, mas tem nitro e aceleração. Tá. Show de bota. Vamos equipar. 187. Já deu uma diferença. Não ficou tão bem do jeito que eu esperava, não. Mas o carro ficou bom. Vamos aqui, então, na garagem, mano. Já vamos... Nossa, a garagem é pro outro lado. Eu odeio essa câmera que fica trocando, mano. Pra um pular do outro. Aí. Show de bola. Vambora. Devagarzinho, beleza. Top. Show de bola. Entramos aqui na garagem. Agora vamos ver o que que vai sair, mano. Eu tô com o cabelo encravado aqui. Tá doendo, meu irmão. É louco. Vamos dar uma tonagem na criança. Customização visual. O que que a gente tem de capô? Ó, já tem um fibra de carbono. Mano, curtir o fibra de carbono, mano. Carro... Carro de drift tem que ter fibra de carbono. Vamos dar uns ligas nos para-choques. Você é louco, cachoeira. Eu curti esse para-choque aqui. Colocar um difusor. Bem pequenininho. Não gosto de difusor grande na frente. Tá ligado? Só pra dar aquele realço. Pneu. Pera aí. Vamos colocar um pneu slick, né, mano. Pneu slick. Vamos ver. Coloquei esse último pneu aqui mesmo. Show de bola. Rodinha. Nossa. Essa roda aqui me encantou. Essa roda aqui me encantou. Aumentar o aro. Porque é carro de drift, né, tiozão. JDM, carro de drift. Tudo a ver. Colocar aqui, ó. Amarelinha. Show de bola. Amarelo com azul. Nossa senhora, hein, mano. Vai ficar um trem... Vai ficar um trem muito lindo. Aplicar em todas. Aplicar em todas. Beleza. Não vou nem mexer no disco de freio. Beleza. Vamos colocar aqui pneu. É o último. Eu já liguei no bagulho. Show de bola. Aumentar e roda. Tamanho da roda. Não aumenta. Essa aqui que é a roda. Vamos colocar o tamanho. Azul aqui. E amarelo aqui. Beleza. Vai ficar bem... Bem bacana. Bem bacana. Show de bola. Vamos colocar uma saia lateral. Mano, esse Silvia vai ficar indecente, hein. É louco. Vamos colocar um exaustor de... De nego doido. Eu acho que esse aqui tá top. Beleza. Não, vamos trocar o para-choque primeiro. Isso. Ficou mais... Mais esportivo. Vamos colocar um difusor aqui. Isso. Difusor de nego grande. De nego bagunçado. Tampa do porta-mala. Vamos colocar a tampa sem nada. Sem nome Silvia. Ó. Lanterna. Fumesão. Parece que é um fumesão na criança. Para a lama. Já dá aquela encorpada no menino. Beleza. Deixa eu ver aqui se aqui também dá para dar encorpada. Só encorpadinha. Bem de leve, mano. Bem de leve para não dar muito prejuízo. Colocar as lanteras. Olha, mano. Mano, com a carinha de mal, tiozão. Com a carinha de mal fica bonito, mano. Mas... Ó. O que vocês acham? Com a carinha de mal, mano? Mas tá com fibra de carbono, mano. Não. Já tá... Já tá com fibra de carbono. Vou colocar um farolzinho amarelinho. Pá. Ó. Retrovisor. Não. Vou mexer no retrovisor não. Porque eu gosto do retrovisor original. Beleza. Mexer no aerofólio. Que aerofólio aqui tem aerofólio bonito. Nossa, mano. Por que que aerofólio aqui é gigantesco, mano? Vou botar esse pequenininho aqui. Vou botar aerofólio gigante aqui, não. Beleza. Mexer no para-lama, pá. Mexer em tudo. Show de bola. Já demos um toque para o nosso JDM. Show de bola. Vamos aqui agora mexer aqui, ó. Já descemos o carro todo no talo, tiozão. A altura é o que não tem mais aqui nesse carro. Que bacana. Interior, exterior. Vamos ver que pintura tem na biblioteca, mano. Na comunidade. O que que tem na comunidade? Eu quero ver o que que tem lá na comunidade. Alterar, não. Quero ver o que que tem na comunidade, mano. Galerinha. Está aí o nosso Silvia. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui um driftzinho para a gente já fazer. Vamos começar com um drift de rua. Para ver se a gente dá conta, tá ligado? Farolzinho amarelo. Ficou bom, mano. Eu acho que para a gente melhorar ele... A gente vai ter que botar mais cartinha. Vou fazer um drift aqui. Ó. 16 mil só, galera. Mas é porque está precisando de cartinha, mano. Ele está precisando de cartinha. Vamos pegar aqui essa corrida aqui, ó. Vamos fazer essa corrida ali, que ele está precisando de umas cartinhas. Vou chegar lá nela e vamos fazer umas cartinhas nela para ver. Vamos ver se a gente dá conta, galera. A gente vai fazer uma pontuação boa com ele. Eu sei que... A pontuação... A pontuação que está aqui, eu acho que a gente não vai dar conta de fazer. Porque ele é um carro muito... Ele ainda é um carro muito fraco. Mas a gente vai deixar ele bem forte nesse vídeo ainda. Vamos embora. Tudo bem. Não tem nada. O velho é muito bom pra fazer isso. Olha, velho, como é que o carro é gostoso pra fazer drift. Melhor carro pra fazer drift, galera. Olha. Melhor carro pra fazer drift que eu peguei no jogo até agora. Ai, bati. Nossa, perdi um multiplicador gigante, mano. Perdi um multiplicador gigante, galera, por causa de uma batida. Mas ele é um carro excelente pra se fazer drift, mano. Ó, pegamos ali uma porcentagem boa. Vamos ver que carta a gente pega. Tomara que a gente pegue uma cartona boa. 6 de velocidade. A gente tá com 4 de turbo. Vamos colocar nele e bora mais uma pra testar, mano. Não saia do asfalto por mais de 2 segundos e supera a meta de pontuação. Beleza. Vambora. Ele é muito gostoso, mano. Ele, ele tá muito gostoso, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vou levar o mesmo tempo. Tá, mano, o carro tá excelente. Mano, o melhor carro que eu já peguei até hoje, mano, pra fazer drift é ele. Melhor carro, galera. A gente ganhou o objetivo ainda, tranquilão. Vamos ver aqui se a gente pegou mais uma cartinha bacana. Vamos lá, um Duni, 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 Terça, Lá, Maminguei, Sorvete Colorei, vou ver você. Opa! Salto, mano. Pra que que eu quero salto? Mas tá, melhorou muito o carro, né? Vamos mais uma, galera, a última. Vamos ver se a gente consegue pegar 250 mil com ele agora. Mantenha 600 metros de drift. Vamos ver, eu vou aceitar essa aqui que eu acho que a gente consegue, hein? 600 metros de drift com o Silvia, eu acho que a gente dá conta. É muito tranquilo fazer 600 metros com ele. É muito tranquilo fazer 600 metros com ele. 600 metros de drift foi dado. 600 metros de drift foi dado. Olha, mano, que carro gostoso, mano Você é louco Então imagina quando esse carro estiver potente, rapaziada Olha Mano, nós estamos dando 50 mil Numa pinoteada só, tiozão Olha, se liga Mano, 250, 220, a gente não pegou 250 Mas, mano, o carro está muito bom Se vocês querem que eu estou nesse Silva no talo, galera Eu peço a vocês que deixem nos comentários Vamos aqui A última cartinha Vamos pegar pelo menos uma level 7, mano Qual cartinha, qual cartinha, qual cartinha Vamos do meio, muito bem 7, eu não vi o 7, mas de salto, mano Para que eu quero salto, tiozão Vou perder velocidade máxima Mas vou ganhar mais coisa Está valendo Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do turbão aí Do nosso Silvia zangado O Silvia está muito gostoso de fazer drift Um dos melhores carros que eu peguei para fazer drift até agora Se a gente tunar ele e deixar ele mais tunado Do que os outros carros aí, mano Creio eu que vai ficar impossível A gente vai ter um dos melhores carros de drift aí possíveis, tá ligado Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Não se esqueça de deixar aquele likezão maroto E tamo junto, rapaziada Próximo turno acelerando vai ser qual? Deixe nos comentários aí que eu vou pegar um e fazer Show de bola Tamo junto, rapaziada Um abraço para vocês Fiquem com Deus E até a próxima Falou Fiquem com Deus